Seja bem-vindos ao meu canal e hoje, galera, eu tô junto com a minha irmã Olá! E hoje a gente vai descendo como super escorrega ali, ó E aí, essa é a parte que você vai fazer aqui E, galera, a minha mãe vai descer lá e vai gravar a gente descendo Então, até lá, já deixa o like, se você não fala E galera, eu desci, mas eu quero ir de novo E aí